Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês escolheram a minha maquiagem, é isso mesmo. Eu fiz umas enquetes lá no Instagram pedindo pra vocês escolherem os produtos que eu iria usar nesse vídeo. Inclusive, muito obrigada você que votou e você que ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, é arroba Raissa Alvarenga. E eu já separei aqui os produtos e eu vou fazer a maquiagem de acordo com os produtos que vocês escolheram. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já deixa o seu like pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo onde vocês escolhem a minha maquiagem. Bom, então vamos começar. Eu já estou com a pele limpa e hidratada. E a primeira coisa que eu aprendi pra vocês foi sobre primer. Qual que eu uso? O primer da Nina Secrets ou o da L'Oreal? E 56% votaram no primer da Nina Secrets, então eu vou usar ele. Esse primer, ele é muito, muito, muito bom. Eu gosto demais dele. E uma coisa que eu sei que eu gosto demais dele, primeiro que ele dá aquele efeito meio blur, sabe? E o que eu mais gosto dele é que ele reduz bastante linha de expressão, sabe? Eu tenho bastante linha de expressão aqui abaixo dos olhos, no bigode chinês, na testa, tem uma marca zona aqui. Esse primer, ele é muito bom porque ele dá mesmo esse efeito blur e fecha os poros, né? Que é o que a gente quer. Que a loqueagem dure e que os poros fiquem bem fechadinhos pra base ficar bem bonita. Vamos para a base, então. Eu perguntei. Base da Nina Secrets, que tem o acabamento mais glow e tal, né? Uma base mais hidratante. Ou a base da Mari Maria, que é uma base mais mate, mais sequinha. E 51% dos votos voltaram na base da Nina Secrets. Lembrando que tem resenha dessas duas bases aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo pra vocês. Agora, passar essa base. Essa base, ela é muito, muito boa. Eu gosto demais dela. E eu acho muito que o match do primer da Nina, né? Esse aqui que eu acabei de passar com a base, cara, a pele fica muito, muito, muito bonita. Olha o acabamento dessa base. Eu gosto muito desse glow, sabe? Assim, natural. Que a base deixa, sabe? Eu gosto demais dela. E é uma base muito boa pra pele madura. A minha mãe experimentou. E assim, a dela já tá acabando e ela já tá pensando em comprar outra. Porque realmente essa base é muito boa. Bom, de corretivo, eu perguntei. Corretivo da Natura ou corretivo da Visela? Esse corretivo da Natura, ele é um corretivo mais cremoso. Ele é mais natural. Eu gosto demais esse corretivo da Natura. Inclusive, essa foto que eu coloquei é da embalagem antiga, né? Ele já tem aqui a embalagem nova da Natura Una. E o corretivo da Visela, ele é um corretivo de altíssima cobertura. E ele tem efeito mate, meio velvet, assim. Um efeito aveludado. E 54% dos votos foi neste daqui da Visela, ou da Natura. Corretivo, cobertura, extrema, 24 horas. Vamos agora para o pó. Eu dei duas sugestões de pó, assim. Um diferente do outro. Um que é o pó compacto da Vult. Ele é um pó muito bom, bem fininho. Apesar de ser compacto, ele é bem fino. E ele adiciona cor. E uma outra opção, é um do meu pó, assim, favorito. Que é o da Playboy. Só que ele é um pó solto e ele é translúcido. Ou seja, ele não adiciona cor. E 67% dos votos foram no pó da Playboy. Esse aqui é o translúcido. Ele, gente, tem três cores. Um, dois e três cores. Porque olha, um pó translúcido. Só que, para pessoas muito branquinhas, então, eu uso o pó número um. Para quem tem um tom mais amarelado, que nem eu, uso o número dois. E o número três são para peles mais escuras. Mas ele é um pó translúcido. Ele é muito, muito, muito fininho. E eu gosto demais desse pó. Mas, para não tirar esse vício bonito, que está aqui na minha pele por conta da base, eu vou só selar o corretivo. Vou colocar aqui, ó, abaixo dos olhos. E em pontos em que geralmente acumula corretivo. Então, aqui, ao redor do nariz e um pouquinho aqui na testa. Bom, preenchi aqui a minha sobrancelha. Estou fechando ela para cima. E agora, eu não coloquei contorno, porque eu estou bem na vibe de usar só blush. Eu quase não uso contorno. E aí, eu perguntei para vocês. Blush da Mari Saad ou um blush da Louis Sun, se vocês votaram na da Mari Saad. Esse aqui é o First Love. Ele é um blush... É um pouco mais pêssego, assim, sabe? Ele não é tão rosinha. E ele não tem partícula de glitter. Ele é um blush opaco, que eu amo. Eu estava precisando de um blush desse. E também tem resenha dos produtos da Mari aqui no canal. Olha que lindo! Ai, esse blush é lindo. De iluminador, eu perguntei. Paleta da Mari Saad ou paleta da Rica de Marré? 55% dos votos foram no Far Glow. Essa paleta de iluminadores da Mari Saad. E eu gosto muito de fazer assim, ó. Eu só não uso esse aqui, porque ele é... Eu acho ele muito escuro para o meu tom de pele. Então, geralmente, eu gosto de usar ele como blush. Assim, por baixo do blush. Fazer tipo uma camada. E aí, eu venho com o blush por cima. Agora, esses outros três eu acho lindo demais. Vamos, então, para os olhos agora. Eu pedi para vocês escolherem entre a paleta Soft Nude da Ruby Rose e a Travel Shades da Mari Saad. E 54% dos votos, mas foi bem assim, apertadinho, escolheram a paleta da Mari Saad. E eu estou pensando em usar uma cor que eu nunca usei. Esse aqui, ó. Acho linda, linda, linda essa cor. Eu nunca usei. Bora ver o que é que sai aqui agora. Bom, finalizei aqui os olhos. E o que eu passei? Passei um pouco do Shine. Bem assim, no que eu tinha mesmo para marcar o cônca. Vim com um pouquinho do Secret Garden. Para fazer mesmo, assim, a pálpebra toda. E aí, eu vim com esse... Com essa sombra aqui. E, rei-te, aos cílios inferiores, eu usei o Rebel. Ah, e no cantinho interno, eu usei o neve. Que é esse dourado aqui. E aí, ficou assim. Perguntei para vocês, delineado roxo ou delineado preto? E 54% dos votos foram no delineador roxo. Esse aqui é o Eyeliner Pen, da linha da Mari Saad. E ele é o roxo. Eu vou deixar... Tem vídeo aqui no canal também sobre ele. Já fiz. Já aproveitei também. Passei bastante máscara de cílios. E agora, bora para o batom. Bom, nos lábios, eu perguntei. Gloss da Bruna Tavares. Esse aqui é o Vanessa. Eu amo esse gloss. Ou o Rosé Gardenia, que é um batom líquido mate da Nina Secrets. E 53% dos votos foram no gloss da Bruna Tavares. Bom, e ficou assim a maquiagem de hoje. Escolhida por vocês lá no Instagram. Se você não me segue por lá, vai lá me seguir. É arroba Raissa Alvarenga. Tem várias enquetes, caixinha de perguntas. Vocês me ajudando nos conteúdos aqui no canal. Eu amei. Confesso que fiquei um pouco tensa em relação ao delineado roxo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse olho? Mas eu gostei bastante da combinação. Eu espero muito que você também tenha gostado. Deixa o seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Qual produto que você mais gostou. Se vocês querem mais esse tipo de vídeo aqui no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que ama uma maquiagem assim, ó. Poderosa. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.